Fala gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tameuço falando aqui de Farropilha RS 453 sentido Farropilha Caxias do Sul Me acompanha meus vídeos, já conhece essa estrada, a gente faz muito esse caminho aqui Hoje a gente vai trocar uma ideia rápida, um bate-papo, um motovlogger raiz como dizem sobre, me arrependi de ter comprado essa Yamaha Lander XTZ250 ABS Capitão América Muita gente, muitos comentários, ah e aí prestou a Lander, era o que tu esperava Muita gente sabe que eu sou pesado e alto, 1,84, 117, eu sempre repito, até pra pessoas da minha altura, pessoas muito menores, não vai dar pra dar uma de tiozão KLM 621 e passar entre as carretas, né? Não, não, né? Vamos lá E assim ó, de modo geral, eu tô com a moto, eu ando pouco de moto, vocês sabem? Essa aqui foi comprada pensando justamente nos off-rods e rolés leves, descobri rotas aqui diversas e já era ruim de ir, imagina de mil, uma moto não tão mais pesada, mas volumosa. Tô gostando da moto, principalmente, o ponto alto dela, que são as suspensões. Mesmo que o meu peso eu não mexi na mola traseira, na dianteira, não tenho o que fazer, a menos que você seja muito pesado, muito leve, aí que é uma coisa interessante de ter, pelo menos, muita gente não entende, mas faz parte, nem todo mundo aprofunda, porque uma regulagem, pelo menos de pré-carga de mola na suspensão dianteira. Se você é muito leve ou muito pesado, você pode fazer uma adequação, como tem também na roda traseira, tanto pra frenagem, como pra o tipo de piso que você costuma andar, mais durinha no assalto, mais mole, né? No off-rod. Claro que o perfeito é como uma XR, que você regula em tempo real, pela eletrônica, mas isso é uma coisa pra motos grandes, né? Então, tô muito contente, a moto tá excelente, tá fazendo 34, 36, de novo, eu tô cuidando da questão do amaciamento do motor, né? Então, pra esse meu uso misto, asfalto, as trilhas off-leves que vocês estão vendo nos meus vídeos, vídeos, quem não viu, tem vários vídeos já, onde eu ando com ela e entro aqui pela região, revendo alguns lugares, conhecendo novos, tenho bastante dicas de lugares novos pra ir, no qual eu agradeço os amigos e amigas do canal. A postura dela era o que eu esperava, bom lembrar que quando eu comprei a Lander, eu nunca tive uma anterior e nunca andei muito com uma. E estudei, tava entre essa aqui, a XR300, mas pelo, justamente, aquelas questões que muita gente torce o nariz, as melhorias, eu vou deixar o card aqui em cima, que eu propus pra uma, realmente, uma nova Lander, ela atende bem aquelas questões da suspensão que eu falei, do painel, dos aros que podiam vir já de alumínio, podia ter uma opção de cor preta, enfim, tá no vídeo de cima, não vou ficar repetindo. Então, a postura de direção é muito boa, o encaixe de pernas, que é um negócio que eu considero muito e falo em todo o teste ride que eu faço, inclusive, tô indo a Caxias, se der tudo certo, vou fazer um hoje, motivo da ida. Esse encaixe aqui, é muito ruim quando você é alto e não consegue encaixar as pernas, porque parte do encaixe da perna ajuda no contorno de curva, ajuda na firmeza de se manter na moto. O conforto dela, então, como a suspensão tá bem, bem regulada, nem dura demais, nem mole demais, sendo original. Os pneus também são do tipo off, né? Não um off-road trilha, mas um off-road leve. Aqui é um dos lugares que, geralmente, o pessoal fica com secador, mas vamos nos oitentinhos. Também tá atendendo bem, não fazem barulho. Confesso que a frenagem com o ABS na roda dianteira, eu esperava um pouco mais, já falei isso em outro vídeo, mas seja porque ainda tá gastando um pouco de pastilha, seja porque realmente esse é o poder de frenagem com um ou dois pistões, acho que é, não, dois pistões, um é na traseira, mas a traseira não tem ABS e pra esse tipo de moto realmente nem precisa, ainda mais quem vai mais num off-zinho leve. Então, eu diria que é o único ponto negativo que eu tenho que cuidar acostumado a uma frenagem mais em cima, tanto pela Versys como pela S1000X-R. A parte de conforto tá bem legal, tá? A espuma tá bacana, tá similar ao banco da Versys, que não é nem mole nem duro, né? Pra mim até poderia ser um pouquinho mais durinha, mas enfim, pelo meu peso tá atendendo. Andei com a minha esposa, gravei e até publiquei parte do passeio que foi aquela ida ao parque da Cascata de Salto Ventoso, ali em Farroupilha, e ela aprovou, ela gostou. O meu filho também já tinha andado, também tá em vídeo, tinha andado com a noiva, também aprovaram muito, inclusive eu não mostrei isso, mas depois eles andaram com a S1000X-R e eles preferiram o conforto da Lander, parece incrível, né? O que mais dá pra falar da moto? Claro, painel, não é o novo, não é nem tão bom quanto a da 150 da Yamaha, que já é diferente, dentro da linha da MT, mas fazer o que, né? Por outro lado, também a questão do custo inferior, justifica isso aí. Então, em linha geral, estou gostando da moto, faria de novo o negócio, econômica, tá andando bem, fácil de manobrar, então toda moto deu seu propósito, e eu tô muito contente com a Lander, era o que eu queria. Ah, vai ficar há quantos anos? Não sei, daqui a pouco aparece uma oportunidade, um negócio bom eu vendo, mas no momento tá agradando muito, a estabilidade também, a estabilidade também eu tô gostando, não comentei antes, ela dá firmeza nas curvas, justamente pela suspensão não ser mole demais, você pode fazer seu deslocamento, porque qual é o problema? Até compartilhando com vocês, ah, porque tu não comprou uma Bross 160, tal, uma Cross 150, realmente eu olhei, e aí eu vou deixar uma dica pra vocês, a moto ideal, daqui a pouco não é uma grande, ou não é o momento da grande, mas uma moto muito pequena também, e aí eu digo que eu tava bem interessado em comprar a Crosser, mas eu vejo hoje andando a Lander que ela seria insuficiente pra mim, a hora que eu pegasse uma trilha mais pesada, a hora que eu quisesse andar com alguém na garupa, ou a hora que eu quisesse fazer um deslocamento numa velocidade maior. De novo, nada contra a Crosser, ela é uma baita moto, eu recomendo, você é leve, você tá subindo de categoria, você quer pegar uma trail, eu tô falando que pra mim, pelo meu peso, minha altura, pela velocidade que eu tô acostumado a andar, geralmente em deslocamentos de estrada, seria pouco, quebraria um galho, mas aí a gente chega naquele ponto. Se é pra ter uma moto e ser infeliz, é melhor não ter, é melhor definir que você vai ter uma ousadinha pequenininha, utilitária de trabalho, os pegas e tudo mais. Não fique com uma moto que lhe dá tristeza, tá? Porque eu concluo dizendo que a moto deve servir o dono, não é o dono que deve servir a moto, não é o dono que tem que fazer sacrifícios para ter a moto. A moto deve valer o sacrifício que você fez para tê-la. Ficou claro, galera? Vou me despedindo por aqui. Um bate-papo mesmo, um abração pra todo mundo. Obrigado a quem tá chegando, muito obrigado pra quem comenta. Pra quem deixa um comentário legal no canal, esse feedback de vocês, garotos, garotos, senhoras e senhores, amigos, não amigos, é muito importante. Valeu, galera! Estamos em Caxias do Sul aqui, chegando na Perimetral Norte. Um abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!